Porto Velho não, filha, é de Paraná Olha o calor de Paraná Chegamos Beijinhos Uhul De Paraná City Chegamos Vovô Miguel está lá fora, vamos? Está muito sol? Esse é o sol de Rondon hoje Eu tenho um celópolis só dentro da mochila Olha a casa da vovó Oi O que você achou aí? Nós já estamos com o calor aqui, nós já arrancamos roupa Que perigoso Vamos abrir? Vamos Ah, aquele é o presente dos primos Não pode abrir O presente dos primos Olha a casa da vovó Está tudo joia Tudo arrumadinho Que nenê que é, gente? É você com a vovó dedê É Você também Aí, olha Olha lá os presentes dos primos Tudo ajeitadíssimo Impecável a casa da vovó Tudo joia Tudo limpinho, cheiroso Quartão aqui Mais um aqui Está muito pesado? Coloca lá, 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 lá Põe lá para a gente tirar Também Ai, que lindo que vocês estão pintando Cheirando Está ficando lindo esse desenho, hein? E aqui está saindo o papazinho, a tia Laura Ah, já vou pôr Ah, já vou pôr Uhum Olha lá o papaz Miami, miami, miami Quebrou o negócio Quebrou Ah, mas eu acho que ainda funciona Tenta 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 Uai Ai Que lindo Entrega para a Bisa, filha Ah Ela que comprou Ela que comprou para você, Bisa Ela que escolheu Foi 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 Minha mocinha E E eu vou fazer o que? A cor desse suja Tem que dar um piseite interna? Não Esse é só da Bisa Olha Olha Que loucura Essa calcinha aqui, ó A calcinha Calcinha para a Bisa Olha a minha camisola A camisola Foi ela, Jaque? Foi ela que escolheu Ela falou que queria a camisola e ó Olha 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 lá Ela abraçou Ah Cadê os neném? É Você quer ver com a marinha lá para abraçar? Vai lá no balanço No balanço Senta aí que eu vou lá pegar Olha lá Olha lá Ah, não quer? Balanço Abaixa Abaixa Depois ela balança mais então Ponto Não, não Não quer Não quer O Davi Devolve a chupeta da Lara, Davi Ai, gostou da chupeta da Lara Davi Davi Cuidado aí, Liv Cuidado aí, tá? Ah, Davi tá aqui Davi, dá a chupeta da Lara, Davi Vai lá pegar a sua chupeta, Lara A boboleta? Dança A boboleta? Dança Você quer ser a mamãe dele? Não Não A Lara A mãe 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 Judieira de mim, gente, todo mundo fica tirando sarro de mim O que é aquilo ali? Redondo É isso É isso É a vaca É a vaca É aquela, mamãe E aquela? A cocô, Lara? A cocô 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 Vocês vão conhecer a casa do tio Miguel e da tia Kézia? Sim Ai, que chique Olha a casa do tio Miguel e da tia Kézia Olha o carrão na garagem aí, minha gente Bora viajar pra Campo Grande Olha Olha a bolinha Olha Que casona, né, filha? Olha que chique Vem ver Vem ver Kézia, você tem um quarto Vai Mas não acredito Xinguirinha Vem ver Vem ver Vem ver Fazer amizade de longe Às vezes ele não gosta de criança Filha, vem pra trás Não, não morde não Não Olha Ela vai ali, ó É Espera um pouquinho, tá? Ai Cadê? Cadê o negão? Cadê? Olha a ponte de água Cadê o negão? Você tem que deixar o portão? Ah, é verdade É, mas espera, não Não pode deixar aberto, não Cadê o negão do pai? Saiu pra cá lá Saiu lá Não tá esquenta, mãe Tem visita? Tem visita? Oi Esse aqui é um ponteiro, ó Que que tem? Vamos ver Banheiro Banheiro, que lindo esse banheiro Olha só Ui, ui, vai entrar do gatinho Abre aqui, Vi Vamos ver o que tem aqui Olha Que que é a sala da TV Olha Onde vai tem brinquedo de rato Olha lá Ai que delícia esse sofá Vamos te desenhar aqui na casa do tio Miguel? Olha Olha Essa, viu? Amor Uh Mostra aí Olha que delícia Ah, beijinho do Davi Beijinho do Davi Beijinho do Davi Partiu o Campo Grande Vamos Vamos Chama todo mundo pra ir pra Campo Grande, filha Pra sua casa Vem Pra Campo Grande Vão pra Campo Grande? Vamos Olha Ai meu cunhado Quer ver? Viva na casa 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 E vamos comer Viva na casa Vamos nos Uhura Eu pego Mas engraçado o Davi Tire o pezinho dele Eu te amo Eu quero Quem mais quer? Eu Eu quero que todo mundo vá Todo mundo? Sim Verdade Verdade Conta pra mamãe Conta Car do vovô é bom Car do vovô é legal Olha onde está virando o vídeo aqui Oi Oi gente É um brasileiro mesmo E ainda vive Brasileiro é ramo na passeada Olha que nós vamos de boa Olha Você pode dirigir caminhão A cara da minha mãe Já foi você caminhaneiro Deixou o coração da mão Verdade Primeira passeata Hoje é dia 7 Do 7 Teve que vizinha Olha o Davi Olhando as árvores Pra cima Olhando pra cima Lá As árvores que Davi Falando E perrosa Nossa Todo mundo vermelho De sol Todo mundo vermelho De sol Né mamãe Vamos pescar um peixinho Será que aqui o Gabriel tem sorte de Não é sorte É habilidade Habilidade Vamos averiguar a habilidade do seu pai em pescaria É a Lívia que vai pescar hoje O que? A Lívia E a Lara Também? Você vai pescar também, Lara? Vai pegar um peixão? Vai ali do lado do papai Pra mamãe tirar uma foto, filha Deixa o papai arrumar, então Pra gente pegar um peixe Olha os pescadores Pescadores Ai, que lindo Aê Cuidado, cuidado Vamos lá Cuidado, filhãozol Olha o peixão que o vovô pegou Cuidado Cuidado É grandão, hein? Grandão é esse? Grandão, grandão Vamos ver Vamos ver Está grandão Ui 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 Está grandão Olha o peixe Olha o peixe Que legal, né? Que peixe bonitinho Que peixe bonitinho Cuidado Cuidado É bom Não, filhão É Olha o que vem passear aqui na fazenda Ver os buis A Jaque, a Lara, a Lívia É aí, ó Todo mundo veio passear aqui, ó Pra ver o bui Ai, o meu amor Oi Eu vi que tem um monte de bui colorido, né? Tem braço, tem três Esse é o dromedário Esse carralo chama dromedário Cuidado Esse carralo que nem sai do lugar Só tá os ossos Coitado Esse carralo é mais rei que anda pra frente É o dromedário Vou colocar pra você Tá filmando Tem que filmar deitado Apagar e filmar Isso, não é lá vira Vamos andar com o cavalo Olha papai filho Olha papai Olha aqui papai Gente que foto linda Esse carralo é bom Vamos Vamos tio, vamos Se eu estou certo, espera ele Vai meu filho Não está aguentando nem andar a juliaria Oh Vamos lá Oh carralo Vai Não vai longe não, senão eu não aguento Ele não aguenta sair não, filho Pelo amor de Deus Vamos Vamos passear na floresta Enquanto o seu lobo se apronta Está pronto seu lobo Hein Olha aí no sítio da BR quem está passeando A Lívia A Lívia e a mamãe Andando de cavalo É o pônei É que o pônei Há muito tempo ele cresceu O pônei da Jaqueline cresceu Olha aí que grandão É um ponão Ê Não ponão Vai 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 Cuidado para o cavalo não empinar Cuidado 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 Que esse cavalo vai te morder Cuidado Vem Voz Ah E Ê Carrara Ê Carrara Rai Rai Ô Devagar Devagar Meu filho Não te apressa Tu tropeca Tu vai machucar os cascos E Você que está aqui quietinha Querendo andar de cavalo também né Caiu na grama Me Olha aí Quem está passeando de cavalo a Jaqueline e a Lívia passearam de cavalo muito tempo já, andaram o sítio todo, e agora vão pescar também oh maravilha de represa olha a família toda no cavalo vai que vai lasqueira olha que beleza olha que beleza vamos passear de cavalo e aí Obrigado. Bom dia. Esse boi avançou, esse boi avançou, queria pegar nós aqui, queria pular a cerca. Que vergonha esse boi. Viu pela filmação até hoje? Viu os boi? Quanto o Braz, você viu os boi lá? Você fez assim para eles? Você está correndo? Quem que veio passear na casa do Braz? Quem? Quem que veio passear na casa do Braz? Quem? Todo mundo e o Raimundo? A Lara. Oi Lara. Olha lá. Vocês vão ter que consertar cinco gêmeos. Vai correndo para o lado da mãe. Consertar cinco gêmeos e não escapar para cá. Passa rápido, né? Passa. Acho que era bebê de colo, né? É. Passa rápido, daqui a pouco os seus estão tudo aqui. Eu já estou olhando aqui. Que lindo! Toca a buzina, Davi! Reporting! Tym . Tico T市 do... Tio 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 Tio! Cadê? De poquinha para a família. De lembrancinha. De delícia. Mola, Fontana, Graça. Vai com os primos. Vai, caba mais um. Caba mais um. Amона... O pai está pegando a mala, eu vou pôr lá a mala. vai mandar para a família? manda para a família toca a buzina toca a buzina vai, vai, vai a Lívia na frente agora cabe bora que você que cabe mais um vai, 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 vai ae, todo mundo andou no caminhão vai, levanta o pé ali ae é, eu lembro ele não gosta do beurinho ele não gosta, né? olha lá, olha lá ah, gostei ela, tadinha, nasceu assim desde que nasceu, ela anda assim ela nem reclama aí, ó, ela nem reclama ela não gosta do beurinho olha o caminhão eu gosto, eu gosto eu não gosta nada, Vi olha o caminhão partiu, partiu partiu, partiu Campo Grande vambora Campo Grande olha o cavalinho do papai lá Pocotó, Pocotó, Pocotó olha o caminhão eu sou o caminhão por que você vai colocar porque nós vamos motocar ae é o caminhão ae pocotó pocotó ae 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 a Ae! A Lívia também tá de Pocotó Ae! 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 A dança da tribo dos índios! Vai! Os índios Pocotó! Segura! Vovô? Vovô! Ae! 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 Aó! Ae! 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 Vai, andaakah! Faz ginástica aí, então! Fique pesado demais! Ai! Pocotó! Esse é o chile que eu tinha dito pra ele Vai, vai, vai Vai, vai Coranguejo Vai, vai, e agora tô deixando Tô desconfiada, tô desconfiada, hein Tem caroço nesse alugue Bora, a Lívia também é um caranguejo Partiuca pro grande Vamos lá, dá tchau, dá tchau pro Davi do teu Tchau Tchau